No Métrica Topo, também é possível importar arquivos de diversos formatos como DWG, GPX, Shape e KML. Na aba Início, acesse a ferramenta Importar e clique na primeira opção. Em Tipo de arquivo, escolha a opção DWG e busque o respectivo arquivo na pasta do seu computador. Dê um duplo clique ou selecione o arquivo e clique em Abrir. Caso o seu levantamento tenha sido feito com GPS de navegação, acesse a aba Pontos e utilize a ferramenta Importar GNSS. Pesquise o nome do aparelho e selecione o coletor. Neste caso, utilizaremos a opção Garmin WGS84 com arquivos no formato GPX. Clique em Importar, busque o arquivo no formato GPX na pasta do receptor e clique em Abrir para importar os pontos. E por fim, arquivos em Shape ou KML também podem ser importados facilmente. Na aba Car, utilize estas duas opções. Em Importar KML, basta selecionar o arquivo, clicar em Abrir, configurar as georreferências e clicar em OK. Já em Importar shape, depois de selecionar os arquivos, clique em Abrir. Caso queira trazer mais shapes para importação, clique na opção Importar novos shapes e selecione mais arquivos. Se preferir, é possível manter os shapes selecionados anteriormente. Agora, basta clicar em Gerar de AWG e confirmar as georreferências. Se inscrever, xa se inscrever,まり em Torx e E entrarem com sua capacição kunsa. Adelação para colar combate夕 e freuesehen para saber o tamanho desteîtio. Abriam nestaqui, mais vale a pena. Se preferir, vamosуль pratar a perverização. iPhones ao geral do seu洞 de referências. Clique em troca em Colegre 1,CE letra, memo también tem tudo persuaded melhorar. Para��ar os caminhos de eros físicos. Os caminhos de野小, pulmonelos,